Tente mudar, cabeça pra cima Olá, tá no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima que você assiste pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Muito bom poder estar aí com você na sua casa pra falarmos sobre temas que nos ajudam no nosso dia a dia nos mantém atualizados com aquilo que está acontecendo no Brasil e em todo o mundo muitíssimo obrigada pela sua audiência pelo seu retorno com relação a nossa programação eu gosto muito de lembrar que cada dia que você faz toda a diferença que quando você diz que está sendo abençoado que você gosta da nossa programação nós nos sentimos realizados porque o nosso objetivo aqui é de fato abençoar a sua vida levando até você o amor de Jesus e outra coisa que não podemos deixar de falar todos os dias e eu dar nossa gratidão a você querido semeador de Boas Novas você que tem uma visão especial sobre o desafio que temos em fazer uma televisão com princípios cristãos e por isso você ora pela Boas Novas e você contribui financeiramente pra garantir que nós possamos estar no ar 24 horas por dia 7 dias por semana a nossa oração porque nós também oramos por você é que o Senhor te abençoe que Ele te guarde que Ele possa atender os desejos do teu coração e manter sobre a tua vida graça e misericórdia todos os dias todos os dias muito obrigada a todos vocês que nos acompanham a Boas Novas Ela quer que você tenha uma vida plena e também abundante queridos hoje em dia uma palavra de ordem é sem dúvida nenhuma a praticidade praticidade pra ajudar a gente nessa vida que já é tão corrida não é isso mesmo? e o mundo da tecnologia que na verdade tem aí caminhado com a velocidade da luz anda de olho nessas demandas do consumidor do consumidor pra buscar atendê-las e é nesse sentido que surgem hoje em dia como uma febre os chamados aplicativos existe aplicativo pra tudo quase tudo que você imaginar tem lá um aplicativo pra atender a sua demanda compras e vendas de produtos e serviços também entretenimento enfim esses e muitos outros mas será que esses aplicativos tem efetivamente atendido a demanda do consumidor? será? quais são os prós e contras? no Cabeça Pra Cima de Hoje nós queremos entender um pouco mais sobre isso vamos conversar com você sobre os aplicativos e ver como eles têm ajudado ou não no nosso dia a dia como é que eles funcionam e quais são os aplicativos aí mais famosos e que estão batendo ou atendendo essa demanda do telespectador do nosso consumidor de um modo geral começamos com o nosso informativo e já já eu apresento pra vocês um time de feras pra nos ajudar a entender melhor sobre esse tema o uso de aplicativos móveis vem conquistando cada vez mais usuários de tablets e smartphones isso é o que mostra uma pesquisa realizada pela Flurry Analytics empresa de análises que revelou um aumento de 115% no uso dos aplicativos em 2013 os aplicativos de mensagens de texto como WhatsApp ou Facebook Messenger tiveram um aumento de 203% sendo o segmento que mais cresceu no último ano a segunda categoria que teve maior aumento foi de produtividade com 148% e em terceiro lugar o uso geral de aplicações com 115% no mercado mundial de smartphones o Brasil encerrou 2014 com o quinto maior volume de vendas registrando 38,8 milhões de unidades ativas de acordo com a eMarketer empresa especializada em pesquisas envolvendo o mercado digital a China que lidera o ranking mantém 436 milhões de unidades a pesquisa também aponta 2 bilhões de usuários de smartphones em 2016 pois é né será que hoje em dia tem alguém que pelo menos nos grandes centros ou mesmo nos centros um pouco mais já avançados que não tenha ouvido falar num aplicativo quantos aplicativos você usa tem noção vamos entender o que é esse negócio como ele tem atendido ao nosso dia a dia aplicativos móveis é o nosso tema de hoje para falar sobre esse tema recebo aqui no estúdio o Paulo Andrade o Paulo ele é coordenador geral da graduação tecnológica em design gráfico e também na pós-graduação em animação na Universidade Veiga de Almeida a Uva muitíssimo obrigada obrigado a Uva tem sido assim muito presente com a gente aqui é bacana poder contar com vocês pode contar sempre com a gente isso aí também conosco o Silvestre Mergulhão Silvestre é empresário no ramo de softwares e também aplicativos para celulares ele é ainda bacharel em sistemas de informação muito obrigada por estar aqui obrigado pelo convite no mercado e tanto nesse momento sem dúvida em ampla ascensão a crise está passando bastante longe do mercado de tecnologia em si aqui no Brasil é isso aí é isso aí e completa o nosso time de hoje o Alberto Traiger né Traiger acertei isso o Alberto ele é gestor de comunicação digital do Gospel Talk muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente obrigado a você também pelo convite isso aí né gente febre de aplicativos né a gente tudo que a gente pensa hoje tem um aplicativo para atender a demanda né é um mercado assim completamente em ebulição completamente em crescimento vamos concelar o que que é um aplicativo o que que é um aplicativo quem quer falar bom um software né que roda dentro de um celular ou de um tablet como também ficou bastante difundido né que tem idealmente uma função única né ou mais próximo de única possível né então troca de mensagem no caso do WhatsApp é os aplicativos de táxi o objetivo único de chamar um táxi e por aí vai normalmente eles são únicos ou eles vendem ou eles compram ou eles prestam serviço ou eles atuam no entretenimento é sempre num único segmento num único segmento num único segmento em algumas situações em múltiplos segmentos o WhatsApp o nosso foi inspirado no desenvolvimento do WhatsApp porque ele é múltipla função ele é a primeira função básica era a troca de mensagem hoje em dia você troca mensagem troca texto troca vídeo troca áudio troca informação é a múltipla função nesse caso o WhatsApp é a destinação essa para o mercado cristão você até já fala né por voz já a questão também é que o é o conceito do app do aplicativo né a gente tinha os programas de computador os softwares e os aplicativos começaram nos celulares com funções muito simples celulares eram simples smartphones simples aplicativos simples só que hoje em dia você tem dentro do seu tablet um office inteiro um editor de texto inteiro você tem uma planilha então mas inicialmente eram aplicativos com funções limitadas específicas para dispositivos específicos de pouca capacidade só que isso mudou muito celulares tem um poder de processamento muito grande então você fica um pouco difícil a gente definir se tem só uma função porque vai aumentando a capacidade com certeza passa a ter às vezes mais funções passa a ter às vezes mais funções que o seu próprio computador porque o seu computador ele está parado na sua mesa e o seu celular você está se deslocando ele está usando essa informação de deslocamento também como entrada de informações então realmente o termo mas o termo cunhado virou app né o aplicativo mas é um programa de computador o celular é um computador pois é né Paulo você estava falando os celulares eu acho que não dá mas nem para a gente dizer os telefones celulares porque o que menos o celular é é um telefone ele é efetivamente um computador de bolsa ele faz eu acho que hoje cada vez mais as pessoas estão deixando de usar a voz o telefone propriamente dito às vezes ele toca e aí você lembra que na verdade ele é um telefone você está lá no meio digitando um texto que ele toca aí você fala também é um telefone também é isso também é isso é verdade vocês que estão envolvidos com esse mundo com esse tipo de tecnologia os aplicativos eles vêm para tirar posições de emprego porque muita gente fica meio apavorada também ao mesmo tempo que a gente quer a tecnologia que a gente quer a praticidade que a gente quer a mobilidade mas como é que isso vem funcionando em termos do mercado de trabalho ele tira posições ele faz com que haja menos oferta de emprego eu entendo que não eu acredito que não também na verdade o máximo que acontece ele desloca empregos para outros setores se a gente for levar ao extremo no caso específico da tecnologia aqueles que tinham cargos de datilógrafo nos anos 80 tinham que estar levantando a bandeira abaixo os computadores porque vão acabar com os cargos de datilógrafo e não foi isso que aconteceu na verdade o cargo de datilografia até pode ter sido extinto ou majoritariamente extinto mas esses profissionais foram trabalhar em outros ramos e se a gente quisesse fazer uma relação muito direta ele virou digitador talvez houve essa migração o próprio cargo de digitador não é muito comum hoje em dia mas o mercado de aplicativos e de computação abriu um mercado de trabalho imenso muito maior do que a gente imaginava tanto na confecção dos aplicativos quanto na aplicação que na verdade aplicativos são aplicações no mercado de trabalho no mercado de meios de pagamento enfim a gente já sabe que isso eles vão de suporte a uma operação de uma empresa que tem um monte de gente lá trabalhando por trás por trás e pela frente porque agora você tem já os professores de aplicativo enfim ao contrário eu acho que o mercado multiplicou os empregos basta que as pessoas também procurem seus talentos nessa área procurem acompanhar a tecnologia também eu creio que a evolução como um todo faz esse movimento de emprego não é um aplicativo ou um tipo de negócio realmente há uma mudança constante que é essa aceleração que nós vivemos tecnológica então é necessário estar sempre se adaptando agora é uma coisa que já se fala há muitos anos e continua se falando é que cada vez mais o trabalho braçal vai sendo gradativamente substituído por outras tecnologias mas feitos por seres humanos na nossa época inicial as famílias tradicionais a pessoa queria ser médico advogado engenheiro hoje a tecnologia abriu o campo enorme para ilustradores para desenvolvedores de animação enfim essa parte de tecnologia dentro a coisa saiu de onde só do mercado de petróleo para outras aberturas e existe muito talento aqui no Brasil principalmente para isso o mercado de programadores as pessoas que programam os softwares tanto para celulares quanto para internet ele está enorme existe muito mais demanda por esses profissionais do que esses profissionais estão no mercado disponíveis então isso é uma tendência mundial está acontecendo no mundo inteiro todas as empresas que desenvolvem software hoje tem um certo grau de dificuldade de contratação de profissionais é verdade é verdade na verdade essa questão da mudança do perfil profissional com o advento de tecnologias a gente não está falando só dos aplicativos mas da tecnologia de um modo geral ela é inevitável e não tem volta e hoje todo mundo tem que se preocupar com isso de buscar se atualizar buscar conhecer um pouco mais porque também é uma realidade há desemprego mas tem muitas vagas sendo oferecidas que a gente não consegue preencher por conta de capacitação por conta de capacitação de pessoas e falando especificamente sobre essa área de capacitação na área de programação programar um computador é uma coisa extremamente complexa eu diria até que é uma das coisas mais complexas que o homem já inventou não que da mais complexa que existe na natureza mas a mais complexa que o homem foi capaz de inventar até hoje e para você se desenvolver se tornar proeficiente nisso você precisa de muitos anos de experiência assim como praticamente qualquer área mas você realmente precisa ter trabalhado com isso durante muito tempo eu por exemplo comecei como programador quando eu tinha 10, 12 anos de idade então quando eu fiz de 22 eu tinha 10 anos de experiência com tecnologia o que me deu um avanço se você começa a estudar tecnologia só quando você está na faculdade com 20 anos você só vai ter 10 anos de tecnologia quando você fizer 30 e aí nem todo mundo tem paciência para esperar até os 30 e acaba saindo do mercado antes e aí existem até instituições internacionais o Bill Gates o fundador da Microsoft ele apoia iniciativas no mundo inteiro para que as escolas comecem a ensinar a programação como uma matéria do ciclo básico porque você existe a programação hoje ela é quase tão importante quanto a matemática e então ele defende que isso seja ensinado desde o comecinho para as crianças uma mudança de paradigma que está acontecendo agora nesse século completa do 20 para o 21 eu acho que completa em total porque as crianças elas já nascem acho que o primeiro brinquedo agora de uma criança não é mais nem a boneca nem a bola nem no carrinho não sei o que é um celular é um smartphone na verdade e aí nós adultos muitas vezes a criança sabe mexer mais do que um adulto a gente vai aprender com elas como é que mexe essa coisa toda então eu acho que isso muda a forma de pensar e realmente eu penso que as instituições de ensino elas devem aí estar preocupadas atentas a essa mudança preocupadas no bom sentido de oferecer mesmo desenvolvimento quanto mais cedo melhor para ir capacitando essa a gente já falou é uma mudança inevitável não é questão de tempo eu acho que já está acontecendo e está tudo virando muito rápido então o próprio setor de ensino não estava também preparado para essa mudança de jeito nenhum e isso é que a coisa está acontecendo na verdade não vai ter como não fazer é isso aí é um furacão que está vindo e você vai ter que se e nesse ponto específico não é um problema específico do Brasil nesse caso não é um problema da educação brasileira isso é uma questão global em 10 anos atrás é uma loucura no bom sentido falando em velocidade é assim né a gente vê uma nova tecnologia um novo aplicativo por exemplo o WhatsApp ele veio e foi derrubando um monte de outras coisas que estavam aí que eram todo mundo usava e de repente chega e ele começa a mudar e ele mesmo vai passando por mudanças 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 o tempo todo eu vou para o intervalo já e eu queria voltar e conversar um pouquinho com vocês sobre essa velocidade de mudança quais são os aplicativos que eles estão aí chegando para facilitar a vida das pessoas como é que eles se tornam conhecidos e um novo aplicativo substitui o outro ou essa indústria ela vai se atualizando por conta do mesmo aplicativo como é que funciona essa mudança tecnológica que até dá raiva porque as vezes a gente compra um celular você compra hoje um smartphone achando que você está comprando top de linha daqui a 3 meses ele já não é mais o top de linha já tem outro tem outro isso funciona também para essa história dos aplicativos como é que é logo depois do intervalo tá vamos lá eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim mais 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho